O Pai está doido? O respeito? Ele que nem penso que eu me vou submeter a uma revista matinal. Como se eu estivesse matrota. O Pai só se eu estou linda. Se a tonta da Milinha quiser ir na conversa dele, olha, e irse lá com ela, agora comigo, nem pensar. Oh, menina, mas o que está a falar? Menina, Andréia. Olá, Rosa, bom dia. Olá, Nazaré, está boa? Obrigada. Ah, então já sei que a Esther vai trabalhar lá para a Império. É normal, vai trabalhar para o pé da irmã. Ai, a sério, mas a Guidinha trabalha? Não, mas vai lá muitas vezes e assim pode olhar para a irmã. Pois. Sabe que nós na nossa família somos assim, ajudamos-nos todos uns aos outros. Pois, então, já deu para ver, por isso é que a Esther vai trabalhar como empregada da limpeza. Você não percebe lá muito de grandes empresas, pois não? Não, disso eu sinceramente não percebo. Mas para que você saiba, ainda sei o que é uma empregada da limpeza. Esther vai começar por baixo. Como toda a gente. Então, não há respeito, não há educação. Estás a ver esta farda? Sabes quem é que eu já fui? E tu, sabes quem é que eu sou? Sabes quem é que eu vou ser? Ser dono da Imperium. Você, é, Rion, eu vou ser chefe daquilo tudo. Vá, lá, vá, baixa lá, Cristo, porta-chaves. Anda cá. Tira o carro daqui, vá. Já agora, se puderem, deem uma limpezazinha no carro. Está-lhe a fazer falta. Oh, malcriadão, ordinarão, estás a falar com quem? Com a tua família, oh, malcriado. E tu estás a falar com quem? Estás a fazer o quê? PSP, PSP. Não tira o carro a bem, tira a mal. Alô? Alô, PSP, PSP? Ligue-me ao comissário, bom dia. Ligue-me ao comissário, comissário. Ai.